Chuva de mer Quero gas Faço gas Puxo o pé Chuva de mer Quero gas Faço gas Sena vai Chuva de mer Quero gas Faço gas Piscina de lente As putas tão pulando Piscina de lente Minha Glock tá pingando Jag fez um hit Talua no fit Mochila com skit Gris aquele spiky Versace em mané Vou versace nesse crack Tua bitch que me back 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 Mano é só assim no chat Chuva de mer Quero gas Faço gas Puxo o pé Chuva de mer Quero gas Faço gas Sena vai Chuva de mer Quero gas Faço gas Sena vai Chuva de mer Quero gas Faço gas Não se mais Ei Descente Jag foi um bitch Tudo na minha bag Dando ice nessa beat Double cup lean Foi prometo assim Mano eu tenho jeans Fanta no meu link I sound up Who's bad? Bitch que é meu cash Tô tudo que é na peste Ice lean is bad Let's get it Tipo filme Acendeirei na highway Tipo num filme Canal da frente de state Tipo filme Persecção na highway Tipo filme Não me filme Drag blue Só na sua Black every day Pra casa eu não voltei Desde ontem Na na Eu me arrumei Nem te esperei Depois de ontem Já são quase seis Eu ainda não voltei Mais alto que ontem Chuva de mer Quero gas Faço gas Puxo o pé Chuva de mer Quero gas Passo gas Cera bar Chuva de mer Quero gas Passo gas Cera trap Chuva de mer Quero gas Passo gas Não se mais